Cabelos penteados, mala arrumada, uma última olhada no notebook no projeto de lei que ele preparou para defender na Câmara Federal. O projeto do estudante Ítalo Solto, de 16 anos, dispõe sobre a conservação das escolas públicas. Ele fala sobre a obrigação do núcleo gestor, das escolas públicas de todo o país, a implementar a campanha de conservação do patrimônio escolar, a qual eles dirigem. O irmão fica ali, do lado, observando tudo, para que no futuro se torne também um jovem parlamentar. Bom, fim de papo. Chegou a hora de ir para o aeroporto e nós acompanhamos. No local, ele se encontra com Milena Santila, de 15 anos. A estudante também foi selecionada pela Câmara Federal. Ele trata sobre um sistema de captação de água das chuvas em lotes impermeabilizados, com incentivo às prefeituras através do fundo de participação dos municípios. Entre os 50 estudantes piauienses, Ítalo e Milena foram os escolhidos pelo projeto Parlamento Jovem Brasileiro, por causa dos projetos de lei que eles mesmos desenvolveram. Lá em Brasília, eles vão se encontrar com outros 76 jovens parlamentares. Os pais dos jovens parlamentares se emocionam. Não tem nem como dizer. Fica emocionada. É. Ter o filho indo lá para Brasília, para a Câmara dos Deputados. Uhum. Enche o olho da água. Muito emocionada, feliz por ela, né? E a expectativa nossa é que dê tudo certo, que ela defenda bem o seu projeto, que é um belíssimo projeto, e que também defenda bem o seu Estado. O projeto vai entrar em discussão nas comissões, né? O Ítalo vai participar dessas comissões para tentar defender a proposta dele. Aí, depois desse projeto passar pelas comissões, ele vai ver a possibilidade dele ir para a plenária final, que é no último dia, na sexta-feira, essa plenária final. Se ele for aprovado, que provavelmente serão cinco projetos no final aprovado, esses projetos serão encaminhados ao Parlamento Oficial, que poderão se transformar em lei. A Milena, ela conseguiu a melhor nota do país, né? Ela chegou quase à nota máxima. Então, chegou a ter mais de 95% da nota. Então, pelo nível de preparo dela e também do outro parlamentar, eu acredito que ela está gabaritada para defender, para ser um dos cinco projetos que vão virar lei, tornar-se lei neste país. Fico feliz porque, primeiro, nós temos dois, uma da Fundação da Paz, escola importante, ainda da iniciativa do nosso saudoso Padre Pedro, uma outra de uma escola de tempo integral, que mostra a importância desse modelo de escola de tempo integral. E a importância é porque a pessoa passa a ter, junto com jovens de outros lugares do Brasil, uma noção completa do que é o Parlamento. Check-in feito, chegou a hora de embarcar. Agora a sua expectativa é conhecer a capital do nosso Brasil. Estou nervosa, né? Na viagem, que é a primeira vez que eu viajo de avião, a primeira vez que eu estou indo para Brasília. Mas eu espero que vai ser muito bom. Eu espero também que eu defenda bem o Piauí e defenda bem o meu projeto lá.